Te conheço como alguém que não vai desistir De um juramento confirmado há muito tempo atrás Uma tardinha em Brumar e um compromisso Promessas feitas junto ao mar que o vento não levou Passam dias, passam anos, passa o tempo A cada dia a vida a dois se torna bem melhor É bem assim